Vou contar-vos a história do Jaquim E também a história do João Vou contar-vos a história do Jaquim E também a história do João Andavam sempre os dois para aqui e para ali Mas viviam na mesma habitação O João era amigo do Jaquim E o Jaquim era amigo do João Vocês já sabem, são conhecidos? O João era amigo do Jaquim E o Jaquim era amigo do João Há dias numa grande adego aos vinhos E juntos para casa grossos vão O João agarrado ao Jaquim E o Jaquim agarrado ao João O João agarrado ao Jaquim E o Jaquim agarrado ao João Entraram em casa assim Mas fizeram uma grande confusão O João foi para o quarto do Jaquim E o Jaquim foi para o quarto do João O João foi para o quarto do Jaquim E o Jaquim foi para o quarto do João Suas mulheres lhe feitiam assim, assim Acharam muita graça à confusão O João dormiu com a mulher no esquim E o Jaquim dormiu com a mulher no esquim O João dormiu com a mulher no esquim E o Jaquim dormiu com a mulher no esquim De manhã foi um grande chifre Ah, pois foi Com uma calorada de expressão O João está de cara com o Jaquim E o Jaquim está de cara com o João O Jaquim está de cara com o João O Jaquim está de cara com o Jaquim E o Jaquim está de cara com o João Passaram nove meses e por fim Vem o fruto desta grande confusão O filho do João é o Jaquim E o filho do Jaquim é o João O filho do João é o esquim E o filho do Jaquim é o João O filho do João é o João E o João é o João O João é o João